Existem hoje muitas formas de ganhar dinheiro e ficar rico, até mesmo aqui, na internet. Mas o fato é que poucas pessoas efetivamente chegam lá, a maioria não consegue enriquecer, só que muitos não sabem o real motivo disso. É comum que pessoas digam que isso aconteceu por falta de oportunidade, mas cá entre nós, existem muitas situações em que duas pessoas partem de circunstâncias extremamente parecidas, com contextos familiares similares, rendas semelhantes, nível educacional equivalente, enfim, tudo parecido, mas um deles vence na vida e o outro não. Ou seja, não é apenas uma questão de falta de oportunidade, e sim outra coisa que apenas aqueles que ficam ricos entendem. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu quero te explicar a verdade não revelada sobre o dinheiro, que é a fórmula para ficar rico usada por todos aqueles que saem da pobreza e chegam longe na vida. Se você quer mudar sua realidade, você precisa prestar atenção até o final desse vídeo, porque ele vai abrir seus olhos. E eu te convido desde já a se inscrever no canal, porque eu estou preparando novos vídeos sobre a mudança de mentalidade necessária para você ter uma mente milionária. Para você mudar a sua realidade, é preciso alterar o programa que está gerando essa realidade. Eu vou te explicar que programa é esse. Muitas pessoas não refletem sobre isso, mas o fato é que nós não vivemos num único plano de existência. A nossa vida acontece em pelo menos quatro ramos. O mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas um resultado dos outros três. Em uma metáfora, nós podemos pensar em uma impressora. Se você quer mudar o texto que uma impressora vai imprimir, não adianta você mexer nas configurações da impressora, alterar o papel que você coloca, ou mesmo comprar outra impressora. É preciso alterar o que você escreve dentro do programa de edição de textos. O programa seria os mundos mental, emocional e espiritual. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando no mundo físico, ele não pode ser resolvido se não for solucionado nos outros três planos, mental, emocional e espiritual. O problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa. É como se o programa fosse a causa e a impressão fosse o efeito ou o resultado. Tudo que vemos materializado ao nosso redor é resultado. Riqueza ou pobreza é resultado. Saúde ou doença é resultado. Até o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Falta de dinheiro é apenas um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra, nas suas raízes. A falta de dinheiro é o efeito. E onde é que está a causa? Ela se resume ao seguinte. A única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque elas não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor menciona que em cinco minutos ele consegue prever o futuro financeiro que alguém terá pelo resto da vida. Numa rápida conversa com uma pessoa, ele consegue identificar o seu modelo de dinheiro e de sucesso que está inserido no subconsciente. É esse modelo mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o futuro financeiro de alguém. O modelo de dinheiro é como o projeto de uma casa. É o desenho da planta que é feito para aquela construção. O modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser com relação às finanças. Existe uma fórmula simples e extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. O modelo financeiro de uma pessoa consiste em uma combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questão de dinheiro. E como é que se forma então o modelo de dinheiro? A resposta é simples. Ela se constituiu da programação que a pessoa recebeu no passado, especialmente quando era criança. Para a maioria de nós, a lista das fontes primárias dessa programação inclui pais, irmãos, amigos, figuras de autoridade, professores, líderes religiosos, mídia e cultura. Vamos pegar como exemplo a cultura. Cada sociedade tem a sua forma de lidar com o dinheiro. No Brasil, por exemplo, existe a tendência de que as pessoas valorizem a previsibilidade, ainda que isso signifique menores retornos financeiros. Então, boa parte da população prefere deixar o dinheiro na poupança, mesmo sabendo que não rende muito, pois o risco é baixo. Enquanto isso, em outros países, como os Estados Unidos, existe uma parcela bem maior da população que busca formas de investimento que sejam variáveis, como a Bolsa de Valores, porque embora exista um risco maior de perda, também há uma possibilidade muito maior de ganho. Uma pessoa que cresce no Brasil, possivelmente vai ter uma tendência maior a buscar soluções financeiras que tragam previsibilidade, como investimentos de baixo risco e empregos com estabilidade, como o serviço público. Aliás, eu mesma sou concursada. Eu sei como é querer ter um emprego estável. A nossa cultura, em geral, valoriza a segurança. Talvez por conta de todo o histórico de crises financeiras e hiperinflação que o país já atravessou. O fato é que a criança não sai do ventre da mãe com as atitudes formadas em relação ao dinheiro. Pelo contrário, ela é ensinada a lidar com ele. Isso vale para você, para mim e para todas as pessoas. Cada um de nós foi ensinado a pensar e agir de determinada maneira no que se refere a dinheiro. Esses ensinamentos se transformaram em condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. A menos, é claro, que sejamos capazes de intervir e rever os arquivos de dinheiro que nós temos na cabeça. É exatamente isso que você precisa fazer se quiser ser rico. Como eu disse, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Nesse ponto, surge uma pergunta interessante. De onde vêm os seus pensamentos? Por que você pensa o que você pensa? Os seus pensamentos têm origem nos arquivos de informação que você guarda nos compartimentos de armazenagem da sua mente. Mas de onde parte essa informação? Da sua programação passada. O seu condicionamento determina todos os pensamentos que surgem na sua mente. É por isso que ele costuma ser chamado de mente condicionada. O processo de manifestação é mais ou menos assim. A sua programação conduz aos seus pensamentos, os seus pensamentos conduzem aos seus sentimentos, seus sentimentos conduzem às suas ações e as suas ações conduzem aos resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. E como é que ocorre o condicionamento? Ele se estabelece de três maneiras principais em todos os campos da vida, inclusive no dinheiro. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você ouvia quando era criança. Por exemplo, ouvir frases do tipo dinheiro não dá em árvore, ou precisamos economizar, estamos em crise. A segunda são os exemplos que você teve como pai e mãe. Pense se os exemplos que você teve na infância eram de pessoas que tinham problemas em lidar com os recursos materiais. E a terceira são os episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Por exemplo, uma criança que viu o pai ou a mãe ficar desempregado e sentiu toda essa preocupação. Tudo isso moldou suas crenças sobre o dinheiro e ficou alojado no seu subconsciente. O que você quer atingir na vida está no plano do consciente. Contudo, o que comanda a lei da atração é o subconsciente, que representa 95% de seus sentimentos e emoções. Se você quer manifestar alguma coisa, dinheiro, amor, saúde ou qualquer outra coisa, você precisa ter o sentimento de que você merece, gravado no subconsciente. Você precisa pensar, é meu direito ter isso. Mas como fazer isso? A resposta é que você deve submeter o seu consciente a repetições daquilo que você quer para que vá aos poucos internalizando também no subconsciente. Para isso, existe um exercício bem eficaz. Escreva um texto narrando como seria a sua vida perfeita e leia esse texto todos os dias, de manhã e à noite. Sinta-se merecedor da vida que você quer. Ao ler isso todos os dias, você vai reprogramando o seu cérebro. No começo, você vai ler o texto e não vai acreditar naquilo. Mas com o tempo, você vai passar a se convencer de que é possível. Você precisa inundar o seu consciente com mensagens de que é possível ter mais dinheiro e que você merece isso para que comece a ficar impregnado no subconsciente. É preciso inundar o consciente para que aos poucos vá entrando também no subconsciente. Quando o seu subconsciente muda, tudo ao seu redor muda, pois você altera o seu padrão de pensamentos, o que muda também os seus sentimentos. E por fim, muda suas ações, o que gera resultados diferentes. Esse é o grande segredo de pessoas que vieram da pobreza e chegaram longe na vida. Elas mudaram o subconsciente, internalizando que eram, sim, merecedoras de abundância e prosperidade. E por se sentirem merecedoras, o universo proporcionou formas de atingirem os seus objetivos de enriquecer. Se você chegou até aqui, eu quero propor um exercício. Escreve nos comentários Eu mereço, e aí coloca o que você merece receber em sua vida. Por exemplo, Eu mereço minha casa própria, um carro confortável e renda abundante. Escreve o que você merece. Inunde o seu consciente com mensagens de merecimento para que lhe ensine ao subconsciente o seu novo padrão. Quando eu entendi como tudo isso funciona, eu tomei a decisão que eu ensinaria isso ao maior número possível de pessoas porque eu quis oferecer ao mundo a oportunidade de possuir esse conhecimento. Eu acredito que conhecimento gera compromisso. Quando você sabe nadar e passa por uma piscina e vê alguém se afogando, você tem a obrigação de ir lá e salvá-lo. Na mesma forma, eu não poderia deixar tudo isso apenas comigo. Agora eu estou aqui para te ensinar tudo isso de forma mais simples e descomplicada, sem enrolação. E se você quer ter esse conhecimento ainda mais aprofundado, é possível adquirir o acesso às lições mais importantes sobre a mudança de mentalidade e a lei da atração através do treinamento Mestres do Universo. É tudo que você precisa saber para transformar sua realidade. Eu vou direto ao ponto, sem enrolação, e tudo que você precisa fazer é assistir às aulas e colocá-las em prática. O link está na descrição do vídeo. No treinamento Mestres do Universo, você vai mudar a sua programação mental e vai despertar o entendimento da abundância em todos os departamentos da sua vida. Todo mundo merece a prosperidade, o amor, a plenitude. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a conquistar nesse treinamento. A parte que mais importa na hora de mudar de vida é saber por onde começar. E eu quero te levar pela mão para te dizer exatamente o que é preciso fazer. Se eu soubesse disso há anos, teria me poupado muito esforço. Eu tive que aprender tudo sozinha em um lento processo que durou anos. Foram muitos livros, cursos, palestras, treinamentos para chegar até onde eu cheguei. E agora tudo isso está disponível para você de forma objetiva, simples e descomplicada. Um conhecimento altamente avançado e rico em informações, mas completamente acessível. Eu vou transformar a sua vida. Chegou a hora de você transformar os seus sonhos em realidade. E se você quer saber como reprogramar a sua mente para ganhar dinheiro e expandir sua vida financeira, vou deixar aqui também uma playlist de vídeos com técnicas que vão te ajudar a sair do zero e conquistar uma vida de abundância e liberdade. Até!